ponto da sublimação aqui tem a sua solução estou aqui com dois megas empreendedores que vai falar um pouquinho do ponto da sublimação não é não que essa aqui eu amei seu cachorro é isso mesmo essa aqui é a meg tá então é só pra vocês verem que a roupinha do cachorro também é personalizada gente quem não conhece ponto da sublimação procura conhecer tá a loja de são paulo que mais tem produto para personalizar é o ponto da sublimação melhor atendimento melhor pós vendas isso a gente garante e se você sair insatisfeito procuro rafael que ele vai dar uma cortesia para vocês porque aqui a gente preza pelo melhor atendimento ó mais de 1500 produtos nós temos aí muito mais até mais de dois mil produtos para personalizar entre vidro pedra azulejo tecido com papéis diferentes tá então assim tem uma amostrinha pra vocês e o melhor preço de máquina gente procura saber vem consultar aqui no ponto de sublimação nós não só vendemos as marcas nós na hora da venda damos um mini curso onde a gente ensina a pessoa a trabalhar nós indicamos pessoas de nossa confiança que dão curso na casa de vocês esse é o nosso grande diferencial curso de core draw digital photoshop técnicas sublimação num preço muito muito legal a loja não ganha nada com isso ganha em dar o a capacitação para o cliente executar com excelência o seu produto para ficar mais vendável tá temos assistência técnica após a nossa garantia nós continuamos dando manutenção somente cobrando a peça mas somente cobrando a peça mesmo agora quer se fala um pouquinho dos produtos mostra um pouquinho então trabalhos diversos num tecido claro vou mostrar um tecido escuro para vocês terem uma noção de que tem papéis diferentes para você trabalhar e fazer uma arte completa olha que lindo esse bode gente olha para o bebê não vai ficar lindo agora aqui ó acrílico acrílico cerâmica olha como fica lindo gente muito bem acabado em vocês têm que trabalhar nesse nível aqui tá mais uma peça em acrílico dourado squeeze ó que linda essa garrafinha quem que não quer sem contar ó vários tipos de de pedras e cerâmicas então aqui uma ardósia comum olha que lindo personalizada vocês têm que ter vários formatos está o prato sublime inteiro uma prensa específica lógico é a prensa 3d tá mas ela faz inteirinho para vocês chinelinha e o azulejo comum você tem em qualquer lugar só que ele é resinado isso aqui é uma capinha de celular tá vários produtos gente vem atrás procura se informar aqui tem de tudo para você começar o seu novo negócio rafael me fala um pouquinho desse quiosque de sublimação nós também executamos a mão de obra fazemos na hora personalizando para quem não tem máquina pode vir aqui a gente executa as canecas camisetas e todos os produtos todos os mais de dois mil três mil se é contar as cores variações de cores dá mais de quatro mil produtos podem vir e podem conferir nós confeccionamos os produtos na hora para quem não tem o maquinário também o endereço daqui sublimação ponto da sublimação aqui tem a solução rua brester oito oito nove cinco são paulo telefone dois meia três nove cinco meia dois sete ó e o whatsapp nove quatro dois zero oito um meia meia zero o site procura pelo site procura pelo whatsapp a gente já tem de qualquer maneira só pesquisar ponto da sublimação aí até no google vocês vão encontrar a gente está aí um dos primeiros para poder auxiliar tá bom e até o serviço a serviço a rouba porto ponto da sublimação ponto com ponto br o que você está esperando vem pra cá correndo gente dos pais está chegando vem fazer o seu dinheiro seu negócio da presente ponto da sublimação aqui é a solução o que você está esperando vem fazer o seu dinheiro e aí no